Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley, dessa vez vamos falar de Sean de Avião. Vamos falar um pouco de sua carreira e também falar da música no Balanço da Rede, um feat entre ele e o cantor Matheus Fernandes, que se encontra no Top 10 do Spotify Brasil neste momento. Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Rapaziada, antes do meu dia ao vídeo, eu gostaria de deixar um trechinho da nova música de trabalho do cantor Dom Rica. Ele lançou esse CD em todas as plataformas digitais e está disponível também aqui em seu canal no YouTube. Por isso, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá e conferir não só essa música que eu vou deixar para vocês, mas todo o álbum completo. Enfim, veja um trechinho. Pois é, rapaziada, só reforçando para vocês que esse CD aí está disponível em todas as plataformas digitais e aqui em seu canal no YouTube. O link está aqui na descrição, beleza? Eu gostaria muito que vocês fossem lá, conferissem esse lançamento e comentassem se eu vim pelo canal Emerson Easley. Seria muito grato a todos vocês. E como eu falei para vocês anteriormente, dessa vez vamos falar do cantor Xande Avião. Ele que recentemente lançou a música no Balanço da Rede ao lado do cantor Matheus Fernandes. Matheus Fernandes, por sinal, que está vivendo um ótimo momento em sua carreira. E a música ocupa ali a posição de número 8 do Top 10 do Spotify Brasil. Ou seja, a música está entre as 10 mais tocadas do país nesse exato momento. Porém, o que nós vamos falar nesse vídeo é mais voltado a Xande Avião. Eu vejo alguns comentários aqui nas publicações do canal aqui. Diversas pessoas falam, ah, mas Xande Avião não está sumido. Xande Avião deixou o forró de lado. Ah, isso e aquilo. Cara, Xande Avião praticamente tem mais de 20 anos de carreira. Ou seja, 20 anos de carreira dedicado praticamente à música nordertina. Embora hoje eu considero ele como cantor de hip-hop. Não só ele, como Wesley Safadão. Cantor de hip-hop são cantores que mergulham em todos os gêneros. Você vê Xande Avião lançando forró. Você vê Xande Avião dançando uma rocha, um funk e tudo mais. Ou seja, para você estar o tanto de tempo que Xande Avião vem se mantendo no auge, cara, não é fácil você somente dentro de um gênero ali se manter. Por isso que hoje nós vimos muitos cantores, tanto de forró, que já fizeram bastante sucesso alguns tempos atrás, e hoje meio que está sumido da mídia, porque assim, não se reinventaram. Por exemplo, Wesley Safadão e Xande Avião são provas vivas que nós nunca podemos ficar somente dentro de um movimento musical. Um grande exemplo, que eu vou citar aqui para vocês, é a música Nota 10 de Xande Avião, logo ali quando ele se separou com o Solange Almeida. Sem sombra de dúvidas, na separação dos dois ali, ele foi um dos caras que saiu bastante beneficiado. Logo quando ele se separou ali, ele lançou a música Nota 10, que por sinal é a composição do nosso saudoso Paulinho Paixão. A música Nota 10 é uma música que é numa rocha. Foi logo ali quando o Deville Novaes estourou, que Xande Avião foi lá e lançou essa música com produção de DJ Ives. Ou seja, naquela música ali, nós vimos uma rocha. E foi uma música que foi sucesso, digamos que nacional. A música Nota 10, hoje ela consta aí com milhões de visualizações. E consequentemente, ele estourou outras músicas. Por exemplo, a música Inquilina, que já é uma música dentro do forró. Ou seja, se o cara ficar somente dentro, se prendendo dentro de um estilo musical, com certeza ele não vai se manter na mídia. E de lá pra cá, desde quando o Xande Avião se separou com o Solange Almeida, ele já estourou diversas músicas aí que nós já vimos. Recentemente, ele estourou outras faixas aí com feats e tudo mais. Lançou música com o Zé Vaqueira aí, uma música aí que já consta também com milhões de visualizações. E como eu estava falando pra vocês, recentemente ele foi lá e lançou a música no Balanço da Rede, ao lado de Matheus Fernandes. Ou seja, de lá pra cá, ele foi lá e lançou aquela música no Arrocha. Foi lá e lançou outras músicas aí, com o lado de MC Duny e DJ Ives, por exemplo. Vale a pena ressaltar que foi uma música no Piseiro misturado com o Funk. Ou seja, de lá pra cá, o cara misturou, entrou no Arrocha, na música com o MC Duny, que estourou de nível nacional. Que ele estava pegando mais de, digamos que uns 300 visualizações na época que aconteceu aquilo com o DJ Ives. E a música foi tirada do ar. Música no Funk. E agora ele veio aí com o Matheus Fernandes e lançou uma música no Forró. Ou seja, embora hoje ele ser um cara que cante música pop, música popular brasileira. Mas ele sempre foi enraizado dentro do Forró. Ele canta outros estilos musicais, mas ele nunca esquece o seu estilo musical. Que de fato é onde tudo começou. Um grande exemplo é o Wesley Safadão também. Como vocês sabem, recentemente Safadão, ele deu uma entrevista a Léo Dias. E ele falou que na época lá ele cantava pop e aí gerou uma estranheza nas pessoas. Ah, mas Safadão deixou o Forró. Cara, o pop, na minha concepção, o pop inclui todos os estilos musicais brasileiros. E assim, o Wesley Safadão, na época que ele deu aquela afirmativa, ele não errou em falar que ele canta pop. Porque, por exemplo, você vê o Wesley Safadão dentro do Forró, dentro do Arrocha, você vê o Wesley Safadão dentro do Funk. E assim, ele mistura tudo e acaba que dá certo. E os caras, cada dia que se passa, vem se mantendo. Porque assim, é muito difícil, cara. Surgir um cantor hoje dentro da música nordestina pra conseguir o feito que o Wesley Safadão e o Xande Avião conseguiram. Porque assim, querendo ou não, os caras hoje são dos maiores do nosso estilo musical. Mas enfim, deixa aqui embaixo no comentário o que é que vocês acham do atual momento de Xande Avião, de Wesley Safadão. Deixa aqui, pois seu comentário, ele é super importante. E a música no Balanço da Rede, sem sombra de dúvidas aí, é a música mais tocada dentro do Forró nesse exato momento. Vou trazer um vídeo aqui falando de Matheus Fernandes também, porque esse cara tá estourado aí. E nos últimos tempos aí, ele já fez sucesso com inúmeras músicas. Pois é, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tchau.